O segundo concurso de presépio realizado pela Rádio e TV Nazaré, com parceria da Droga Vando, Gráfica Fama e Paróquia Sagrado Coração de Jesus, foi mais uma vez um grande sucesso. A participação em relação à primeira edição aumentou e também a competitividade. O concurso tem como principal objetivo manter viva a tradição católica da confecção dos presépios. Nesta edição, o terceiro lugar foi dividido entre as irmãs do Mosteiro Santa Clara e São Francisco e com Eliane Lohber, que nos fala como se deu a sua participação no concurso. Então, eu montei lá, mas não com a intenção de a gente concorrer. Mas daí eu estava lá na Santa Agostinha e vi fazendo a inscrição e falei, vou arriscar. E daí a gente ganhou, né? Em terceiro lugar eu fiquei muito feliz, porque empatar com as irmãs, né? Melhor também. E para o ano que vem, já prepara para poder participar novamente? Com certeza, né? A gente se anima mais e vamos lá vencer. Vivina Rosa de Jesus foi quem ficou com o segundo lugar, mas devido a mesmo estar hospitalizada, quem recebeu o prêmio foi sua filha, Terezinha de Deus, que ressaltou a alegria de ter ganhado e também a importância da confecção do presépio para sua mãe. Para mim é uma alegria muito grande, né? Porque a minha mãe há muitos anos faz esse presépio, ela faz com todo carinho, com toda alegria da vida dela. É o sonho dela, quando chega perto, assim, do Natal, ela já quer fazer logo, ela já se preocupa demais. Aí eu só peço a Deus que minha mãe fica bem. Ainda eu estava olhando os presépios dela lá e falando, ô meu Deus, ajude que minha mãe, o ano que vem, faz de novo o presépio dela. É um sonho para ela, é uma alegria muito grande que ela tem de fazer o presépio todo ano. Ela mesmo não tão bem de saúde acabou fazendo o presépio? Ela fez todos os dois. Aí ela disse assim, só de eu participar já está bom demais, só de eu participar eles vêm. Ela adora que as pessoas vão lá ver o presépio dela. E aí quando filma, melhor ainda, né? Aí ela fica muito feliz. Então já é uma tradição para vocês fazer o presépio? Tradição, uma tradição. Desde há muitos anos, né? Desde 45, que a minha tia fazia e daí minha mãe agora faz todo ano. Nesse momento, o que a senhora falaria para as pessoas que não fazem ou às vezes fizeram um ano e não deixaram de fazer o presépio? Aí eu falo que as pessoas têm que fazer para poder as crianças crescerem, né? Vendo, né? Que é uma coisa muito importante, é a vinda de Jesus, né? Pela nossa salvação, do Senhor Deus menino, né? Então, é muito importante as pessoas fazerem para poder as crianças crescerem vendo, né? Como é que foi, como é que aconteceu, né? Nesse momento, o desejo da senhora é que sua mãe melhore ainda. É que minha mãe melhore para poder ela fazer de novo, né? Está lá, nós não desmanchamos ainda. Ela falou assim, vocês desmancham a hora que eles vêm aqui, aí vocês já desmancham. Mas daí nós não temos nem coragem de desmanchar o presépio, está lá ainda. Todos os dois. Quero agradecer vocês muito, de coração, de ter ido lá e, né? Agradeço muito, muito mesmo. Esse dinheiro aqui, a importância mais é vocês terem ido lá e ter a minha mãe falado, porque ela gosta de sempre falar, né? Mas o dinheiro também é importante, foi muito bom. Agradeço de coração a vocês. O grande ganhador do concurso de 2015 foi o senhor Zildomar Fantucci, com o seu presépio mecanizado. Zildomar alega que participar do concurso é enfatizar a alegria de fazer o que gosta, perpetuando a tradição do presépio. Acho que a importância de participar é mostrar aquilo que você gosta de fazer, né? E não só de gostar, mas de mostrar a vida como era, assim, no presépio. Acima de tudo, a fraternidade da família, a de estar nesse momento de Natal, desse advento, celebrar isso aí, simbolicamente com o presépio. E ali, muita criatividade foi utilizada. É, ali já tem, desde 2004 que eu faço daquela maneira, né? Com movimentos, mas há 30 anos que a gente monta o presépio lá no sítio. No dia do resultado, que foi divulgado no concurso, você estava acompanhando a programação? Sim, sempre a gente acompanha, a gente estava assistindo, foi muito bom ter participado e ter ganhado, não só de ter ganhado o primeiro lugar pelo prêmio, mas de estar participando, né? Poder mostrar para a comunidade o presépio. Parabéns e um feliz ano novo. Muito obrigado, parabéns também pela TV Nazaré Errado, Nazaré, por essa motivação e que ano que vem que possa fazer também novamente, né? E que mais pessoas podem participar e estar mostrando aquilo que gosta de fazer. A criatividade, muitas vezes, parece que vai além daquilo que se pensa. Exemplo disso é o presépio do seu Vilmar, que mora na linha 9. Há 30 anos ele constrói seu presépio dando vida ao mesmo. O presépio mecânico passou a ser realizado a partir de 2004 com a chegada da energia. Dali em diante, a cada ano, novas ideias surgem e, assim, chamando a atenção de amigos. Seu Vilmar falou da importância desta tradição que vem seguindo na família. É muito importante para a família, né? A família hoje, a família cristã, tem que trazer essa tradição, né? Assim, eu sigo a tradição da minha mãe, né? Que mora hoje no Módulo 5, também ela faz. E quando nós chegamos aqui em 1985, comecei a montar o presépio, né? Ela sempre montou, há mais de 40, 50 anos atrás. Desde quando ela casou também. E assim vem essa tradição, né? E depois eu casei e continuei também com a minha família montando o presépio. E assim, faz hoje, esse ano, 30 anos que a gente monta esse presépio, né? Mecânico, assim, dessa forma, né? Tem desde 2004 para cá que chegou a energia aqui no sítio. Mas a gente percebe a questão da tradicionalidade por conta da família e também a união que a família passa através de gerações. Sim, com certeza. Essa geração tem que seguir, né? Há dois mil anos atrás esse menino nasceu para trazer essa esperança, né? Para esse povo. Esse povo que sofria na época e hoje também esse povo que sofre, né? Esse menino Jesus está no coração de cada um, né? E o nosso coração tem essa manjedoura, né? Que acolha esse menino Jesus para que ele possa crescer forte, né? No amor, na prosperidade da família. Senhor Damar, o presépio de vocês aqui, como que ele é constituído? Como que ele é montado? É, ele usa dois motores, né? E peça é reciclável, né? De máquina de costura, máquina de lavar, polia, correias, né? Litros pets e bonequinhas para estar dando esse movimento. Arame, tudo isso. A gente percebe que o nascimento de Jesus até nos dias de hoje, ele é caracterizado pela simplicidade. Com certeza, né? A simplicidade é a força da caridade, né? Da fraternidade. É isso que mostra. Como a gente vê no presépio, né? É bem simples as bonequinhas. O mais simples possível para mostrar que esse Jesus está na simplicidade de cada um. E acima de tudo, no amor da família, né? Então fica o espaço para você convidar os amigos e também aquelas pessoas que têm cura. curiosidade de vir conhecer o presépio aqui, para vir aqui na sua casa e conhecer toda essa situação do presépio. E também, quem sabe, a partir daí, começar a montar o seu. Com certeza. Fica o convite de toda a sociedade juinense, aquele que tem esse amor pelo presépio, pela essa tradição, né? Aqui na linha 9, com o lado, é 30 quilômetros de Juína, né? Está sempre aqui, 24 horas disposto, sempre vem o pessoal visitar. E fica aí o convite a você vir visitar, fazer sua oração a esse menino Jesus, com a família, está convidado. Mas também fica o espaço para você desejar um Feliz Natal e também um próspero novo a toda a população. Eu desejo aí um Feliz Natal, né? Que esse Natal realmente seja próspero a cada um, que seja com amor, com carinho, né? Que esse menino Jesus traga esse amor, essa fraternidade, esse carinho a cada cidadão juinense, que realmente possa fazer desse sorriso ao próximo. Que isso é muito importante a cada um fazer aquilo que ele vem trazer, né? Que é o amor, a fraternidade, a igualdade a cada um. E fica aqui também o nosso obrigado à Rádio Nazaré, à TV Nazaré, por mais esse ano fazendo esse concurso, motivando esse pessoal a fazer isso. Isso é muito importante a família cristã. Música Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, este nosso mar Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Vamos à capela, felizes a rezar Ao soar o sino, sino pequenino Vai o Deus menino, vai o Deus menino, nos abençoar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, este nosso lar Vamos lá, criançada, muita alegria neste Natal Vamos minha gente, vamos a Belém Vamos ver Maria e Jesus também Já deu meia noite, já chegou Natal Já tocou o sino, já tocou o sino, lá na catedral Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar Abençoe Deus menino, este nosso lar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu Deus menino para o nosso bem Paz na terra, pede o sino, alegre a cantar